Opa, ok, já tá gravando? Olá pessoal, por aqui Guto Maranhão, né? Hoje vou falar pra você um pouco sobre... sobre, né? Sobre não, sobre... A questão de você tá tocando em pé, tocar sentado, de ter segurança das duas formas, tá? Me perguntaram se eu sou cego uma vez, não é não. É que a minha vista tem um problema de vista, né? Sensibilidade no olho e aqui tem uma lâmpada aqui, ó. Vê se dá pra vocês... ó. Aqui na frente, esse clarão aqui é o flash do celular. Então, se eu ficar olhando muito aqui pro flash, aí tem hora que eu não consigo ver nada. Então, eu vou pôr esse óculos aqui, que ele é de grau também, né? E aqui o canto que eu gravo pra você e tem que ter um pouquinho de luz, né? Bom, você gosta do assunto aqui do canal? Aqui no canal a gente fala de violão, guitarras, solos, levadas, né? De como tá tocando na banda, né? Então, atendendo um pedido, foi um comentário que fizeram lá no Facebook e eu resolvi gravar esse vídeo pra deixar aqui no YouTube, né? Como é essa questão de eu tirar um solo aqui sentado e depois ter que executar ele lá no show? Que lá no show, muitas vezes você não toca sentado, né? Muitas vezes você toca sentado, mas muitas vezes não. Você tem que tá na performance de em pé, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, a gente fala sobre guitarra, violão, solos, levadas. Já se inscreve, né? Aí no nosso canal, se tá chegando agora. E você que já é inscrito, venha nos prestigiar aí com o seu like e o seu comentário, né? Eu não sei se você já toca em banda, vocês que estão aqui, mas isso é pra quem pretende fazer isso, né? Bom, eu vou começar por a música que você toca aí, né? Quando você começa a tirar uma música, você começa meio capengando nas mudanças, depois de repente você ganha fluência, né? E de repente você começa a cantar e tocar. Só que você faz isso na sua casa. Quando você vai lá tocar perto dos seus amigos ou perto de alguém pra mostrar, isso já bate ali um nervoso, uma ansiedade, né? Com a gente é a mesma coisa, tá? Mesmo a gente tendo aí uma certa experiência, muito tempo tocando, cada lugar que você vai tocar, né? Cada lugar aí que você vai tocar, é uma sensação diferente. E aqui no violão, às vezes você tira um solo aqui sentado, né? E é bem confortável, e o lugar que você vai tocar lá é sentado, tranquilo. Você tem todo o controle do apoio aqui do instrumento, né? Então você pode até virar o violão um pouquinho a mais aqui. Ou deixar reto aqui, que você já tem a manhã de fazer mesmo, que ele tá seguro aqui, você tem o controle. Só que lá no show, você vai colocar aqui a correia, né? E a guitarra ou o violão, você já não vai ter... O violão até que você ainda consegue ter um domínio maior, por causa da caixa dele que é grande, né? Mas a guitarra, ela fica totalmente assim, solta, né? Aí o que você tem que fazer? Também tentar controlar. E achar a sua altura na correia, né? Cada pessoa tem uma estatura, eu mesmo sou baixinho, 1,60m eu aqui, então eu tenho que achar essa posição aqui em pé. Deixa eu só levantar aqui pra você, né? Então tem que ser uma posição que o seu dedo fica confortável, aqui, ó. Né? Não vai descer muito, né? Porque aí você viu... Ah, eu conheço alguém que toca com a guitarra ou violão lá embaixo, mas a vez o braço dele é grande, dá pra chegar lá confortável, né? Eu, como sou pequeno, eu já gosto de deixar aqui nessa altura, aqui, ó. Então você vai achar a sua altura, de acordo aí com a sua estatura. Pra que na hora que você estiver tocando, não se curve, fique com dor na coluna, né? Antes eu fazia isso, aí eu comecei procurando a minha altura. Inclusive, toda vez que eu tava tocando na banda, e chegava alguém que queria dar uma canja, aí o cara ia lá na minha correia e, chum, tirava da regulagem. E aí, antes de começar o show, ou eu levava uma só pra mim, ou eu tinha que voltar pra regular da minha altura, do meu tamanho, né? O cara até tirava o sal de mim, que a vez o cara que ia tocar era grandão e eu baixinho. O cara dizia que eu ia morrer enforcado, não sei o quê. Mas é que você tem que achar esse tamanho, né? O que fica confortável. É a altura da correia em relação ao seu corpo, né? É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Achar essa altura. E aí, com a questão do solo, às vezes eu tiro o solo aqui, e eu tenho que fazer ele muitas vezes pra memorizar muscularmente, memorizar tanto o mental como o muscular. Quanto mais você faz, mais o dedo vai achando o caminho mais fácil, né? Vai decorando aqui a estrada que você quer percorrer. Só que isso, dependendo de onde você vai, de onde é que é o lugar, bate aquele friozinho na barriga. A diferença é que eu já tô mais acostumado, assim, em tocar, então, isso eu vou errar menos do que no começo, né? No começo a gente programa de um jeito, chega lá no show, dá outro. Dá de outro jeito. Não dá como você programou. Tem erros. Claro que o povão não vai ver esse erro, né? Quem vai ver ali é um músico, ou às vezes o negócio é tão pequeno que ninguém percebe, né? Mas é assim, né? A gente aprende. Existe a diferença entre tocar em casa e tocar fora, né? Quando a gente toca pra gente, é uma coisa. Quando você vai tocar em um show, ou num churrasco, alguma coisa, que já tem gente olhando, você já tem que ter uma segurança maior. E isso, como é que você aprende? É fazendo, é com o tempo, né? Primeira vez você vai ficar nervoso, a segunda vez você vai acostumado. É como falar em público, né? Gravar um vídeo desse aqui. O primeiro vídeo que a pessoa grava é uma derrota. Você mesmo coloca pra você assistir, você não aguenta assistir, né? E a mesma coisa é no show. O primeiro show que você vai fazer é terrível. Dá suadeira nas mãos, aquela coisa de... Até por falar em suadeira na mão, a gente tava gravando um CD de uma banda que eu toquei, aí eu fui lá, coloquei as guitarras e tal. E no dia de colocar as sanfonas, a gente tava todo mundo no estúdio, né? A gente foi pegar o sanfoneiro e o sanfoneiro ficou nervoso, as mãos suavam, deslizavam na tecla e ele não conseguiu pôr a sanfona. E é um cara que no palco ele fazia bonito, mas chegou lá na hora do estúdio, não sei o que que deu nele lá. E, né? Vocês eram costumos de tá tocando ali com pessoas diferentes, ou do dono do estúdio ali, alguma coisa assim, né? Então, quando a gente tira um solo pra ir apresentar em algum lugar, é necessário que você tenha ele já na ponta do dedo e isso não vai empatar de haver algum erro, né? Não vai... Muitas vezes você tá ali com... Só que na hora que chega lá no lugar, muita gente olhando aquele frio na barriga. Se não tiver ninguém olhando, ninguém nem comentar, sai de boa. Mas se tiver alguém olhando, é preciso que você tenha muita segurança naquele que tá fazendo e mesmo assim, aí depois você vai pegando a manha e tal, a única coisa que você sente depois é um friozinho na barriga pelo lugar ser diferente. Mas é legal você fazer o quê? Tirou uma música ou um solo que vai ter, faz ele das duas formas, sentado e em pé. Porque aí você vai ter o domínio daquela coisa de você precisar se mexer ali e você tá fazendo acontecer, tanto sentado como em pé. esse domínio músico tem que ter do seu instrumento. Porque isso vai te favorecer, vai te facilitar, vai te dar segurança. Se é em pé, você acha que a altura é certinha. Se é sentado, já não tem tanta coisa porque você tá com o violão aqui colado, você tem mais controle, né? na hora de fazer os dedilhados, os solos. A guitarra, ela é um pouquinho mais ainda assim difícil porque ela é mais estreita aqui. mas fazendo, né? Com a continuidade que você vai fazendo, você vai pegando essa segurança, né? Você vai tendo esse controle do instrumento. Sobre a questão de ficar nervoso, é como eu falei pra você, se você for falar em público, a primeira vez é uma coisa. Se você começar a falar constantemente em público, você vai perdendo aquele medo. Desde que você tenha que dominar aquilo que vai falar, né? Você não vai falar em público sem ter o domínio do assunto. Se você domina o assunto, você já fica nervoso porque você tá em público. porque imagina você falando em público sem dominar aquele assunto que vai falar. Aí não dá, né? É como você ir fazer um solo sem ter tirado o solo, né? Você vai lá pro show e quer tirar o solo sem... A não ser que você seja um músico já experiente e o cantor fala ó, vamos colocar essa música aqui e você faz aí um improviso no lugar do solo. É uma coisa combinada, né? Esse não... Já tá ali tudo combinado. Mas o ideal é você dominar sobre o que vai falar já ter tirado o solo que você vai fazer, né? E ter o domínio tanto de tocar em pé, né? Que é o assunto que ele me perguntou que... Qual é a diferença entre tocar em pé e sentado? Existe aí uma diferença que é o domínio do instrumento. Aqui sentado você tá confortável, né? Em pé você já tem um pouquinho a mais. Na levada aqui até você não vai sentir tanta falta mas na hora do solo te chegar aqui nas casas você pode ver que os guitarristas fazem isso aqui, ó os violonistas e... é bom que você tenha aí a altura um controle disso aí, tá? Isso vai fazer toda a diferença, né? Aí na sua coluna também, né? Então, você toca aí enrolado e se enrolando e se envergando todo e vai te dar problema na coluna então, primeiro domine o solo que você quer fazer tenha ele na ponta do dedo memorizado tanto muscular como na memória aqui pra você não fazer feio faça ele sentado e faça ele em pé tanto na guitarra quanto no violão aí na sua casa você vai tirar o solo e você vai tirar ele sentado o que você acha mais confortável, né? Só que depois pratique ele em pé pratique como se você estivesse no show isso vai fazer toda a diferença também porque aí quando chegar lá você já fez aquilo lá em casa, né? Então, você já vai estar ali um pouco menos com um pouco menos de tensão de ansiedade, né? Isso não vai dizer que vai dar tudo certo não no show é ao vivo, né? sempre acontece alguma coisinha é? é um volume que ficou de menos às vezes você coloca volume aí no meio da banda o volume vai diminuindo eu não sei por que é isso o volume diminui aí de repente você precisa de mais volume aí naquele solo que você queria se expressar com mais você não teve, né? você não teve como se expressar são coisas mínimas mas que o músico aí sabe que faz toda a diferença então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo sobre a diferença entre tocar sentado e tocar em pé é legal você fazer as duas coisas tocar das duas maneiras às vezes você ensaia para tocar sentado aí chega lá o show é em pé no início acontece muito isso eu quando eu fui sempre me preocupei já com essas duas coisas eu já comecei a tirar meu solo eu já tocava em banda quando eu fui tocar em banda eu só fazia mais a basezinha aí comecei a solar eu fazia os solos aí o cara me me contratou para ir fazer jovem guarda não tinha muito solo aí de repente eu entrei para o mundão do sertanejo que é solo um atrás do outro aí eu já tive que me virar então eu percebi por mim só mesmo eu tive essa percepção que eu tinha que tirar o solo em pé sentado e depois praticar ele em pé já como se estivesse tocando na banda então há essa diferença aí sim você fazendo isso você vai ficar mais seguro das duas formas tanto tocando em pé quanto sentado então como você é iniciante a pessoa é iniciante o que ele pensa em tocar numa banda assim que eu iniciei alguém me viu tocando e achou que eu prestava para a coisa que eu ia ser um bom músico aí me levou para a banda eu já fui tocando na marra meio que tinha que se virar então eu já fui aprendendo isso aí na tora na raça que a guitarra ficava muito baixa dava dor nos punhos e tal e eu tinha que ajustar então ajustei isso aí tanto no violão quanto na guitarra isso aí você aprende com o tempo é como falar em público vai fazendo vai fazendo vai aprendendo e vai se desenvolvendo vai perdendo medo claro que cada show sempre vai ter aquela coisa boa que é aquele friozinho na barriga mas aí passa a ser bom é uma emoção boa então conte aqui embaixo a sua história como foi seu primeiro show se houve erro se você ficou nervoso conte aí para a gente a sua cidade o seu estado e vamos trocar ideia que tipo de instrumento você toca aí guitarra ou violão se você gosta mais do violão se você gosta mais da guitarra vamos trocar ideia deixe seu comentário aqui o seu estado a sua cidade não precisa deixar endereço não só aí o seu estado e a sua cidade que tipo de instrumento você toca essa interação é muito legal deixa aqui o seu comentário embaixo desse vídeo deixe o seu like isso vai ajudar bastante aí nosso canal para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo para vocês tá bom então comente o seu estado a sua cidade que tipo de instrumento você toca se você já tinha parente que tocava o que te levou a querer tocar um instrumento eu mesmo sou de família musical meus tios eram todos violeiros daquele negócio de cantoria aquela coisa que eu até faço aqui no violão a gente já faz a afinação aqui deixa eu ver se eu toco aqui para ver aquela era um violeiro de embolada cantoria pois é pessoal essa é a dica que eu tenho para dar para você que está iniciando e quer tocar em banda comece a tocar sentado para tirar seus solos e praticá-lo em pé arrume aqui a sua altura da cinta da guitarra quando você estiver tocando em pé ou do violão para que fique confortável aqui a sua mão sua mão esquerda que fique bem confortável para você não machucar o punho grande abraço espero te ver no próximo vídeo se Deus quiser e até lá se inscreve em nosso canal deixa o seu comentário comente aí a sua cidade o seu estado essa interação é legal aí o canal ganha mais engajamento a gente traz o conteúdo e você é responsável por divulgar cada vez que você vem aqui deixa um like deixa um comentário você vai estar ajudando você vai estar mostrando esse vídeo para mais uma pessoa é uma forma simples e de graça de você estar nos ajudando aí e se você quer fazer alguma doação para o nosso canal entre em contato aqui embaixo nos comentários um grande abraço espero te ver no próximo vídeo se Deus quiser e até lá